e vai tá aparecendo embaixo para vocês e essa linha que é mais topzinha do mapa mano curto bastante essa linha e esse freio tá me matando viu a nossa passou colado no carro ali viu só apaziada beleza quem falou mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal também que mais vídeo dessa vez estou aqui no protombo simulator e hoje tô trazendo aqui um lançamento para vocês o lançamento aí no dia 24 esse ônibus aqui acabou de ser lançado beleza é um caio f 2400 ou caio 12.400 tranquilo ele foi lançamento aí na página kdrs edits o link vai estar na descrição para quem quiser tá baixando ele é no padrão da aviação dedo de deus beleza eu já abrir a porta aqui para galera entrar tá mostrando a interna do ônibus aqui para vocês como esse vídeo é mais um lançamento eu não vou tá completando a linha tirar o gps ali que esqueci tirar então vou só dar uma um rolezinho com ônibus aqui para vocês levando a galera mas não vou finalizar a linha tranquilo ou mais mostrar o mod aqui para vocês então tá aí ó top demais se eu não me engano já gravei que esse ônibus aqui no canal ou não sei se foi só em live enfim mas tá aqui a máquina top demais não tem cobrador tranquilo cobrança toda automática aí na verdade não né na verdade a cobrança foi por conta do motorista mesmo tranquilo tentar propaganda lá atrás ó propaganda de que que aqui dali tênis é isso estilo woman o homem é mulher né acho que é então tá aí o tênis feminino então bora ali para o nosso lugar esse aqui é o painel da nossa máquina tá aí o top demais maleta de cobrança ele tem algumas as animações ver se eu identifico algumas aqui tá tá aqui as animações o número um é o elevador beleza o número dois é a cor curtindo aqui do do motorista tranquilo ali da janela número três eu acabei de ver mas já esqueci ah tá é a maleta de cobrança aqui ó abre e fecha tranquilo o quatro é o letreiro e o cinco é aqui a parte da frente do ônibus beleza tá aí show demais então bora tá rodando um pouco com a máquina aqui tá levando alguns passageiros já vou ligando a câmera do volante para vocês e simbora soltando freio de mão galera desse ponto aqui já tá embarcado o ônibus já subindo a calçada aqui vocês podem perceber que o terreno é bem tombado né para direita mas é isso quem puder tá fortalecendo aí com like agradeço demais quem é novo aqui no canal seja muito bem-vindo de novo toda segunda quarta sexta e sábado sempre a cinco horas da tarde lembrando que essa semana última semana do ano estão tendo vídeo todo dia tranquilo então se eu não me engano até dia 31 tem vídeo todo dia para vocês beleza simbora quem quiser tá baixando o não sei se eu falei né quem já tá baixando o ônibus ou o mapa o link vai tá aí na descrição e simbora o ponto vazio bom trabalho para você ué ah tô com a porta de trás aberta não sei se eu 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 não Lembrando que eu estou aqui no mapa Esqueci o nome do mapa RMSP Agora eu esqueci Vai estar aparecendo embaixo para vocês Essa linha aqui é a mais topzinha do mapa Curto bastante essa linha Esse freio está me matando Nossa, passou colado no carro ali Você está doido O negócio do cockpit está solto Fora, tia Esqueci de abrir a porta É um gênio Bora Já vamos andando um pouco aqui com a câmera de fora Está aí a máquina Agora não tem não Se fosse no ponto teria, viu Sinto muito Não vem carro Não vem carro Não vem carro Aí É, essa linha aqui é bem complicadinha Devido aos carros que ficam na rua O negócio fica bem estreito aqui Se não tomar cuidado Leva retrovisor Por que os carros não tem retrovisor? Mas se não tomar cuidado Dá ruim Suave Suave O som do mod também está bem top Bora voltar aqui Bora voltar aqui Ah, ele tem aquele negócio Que apita, né? Quando você passa o giro Acho que ele não chega a limitar Acho que ele só apita Só Eu estava ouvindo assim Eu estava achando que era a gente pedindo para descer Mas não é não Ai Que isso, cara Como é Que isso, meu jovem Como é que tu vem nessa velocidade, mano? Pera aí Olha esse cara, velho O cara veio na Não, eu nem invadi a faixa dele Ele veio igual louco aqui Você está doido? Vai ficar aí, filho Aqui Aqui O errado foi tu Vamos embora Você está doido A velocidade que o cara veio, velho? Não sei se tem gente para descer Vou passar direto Está top demais, mano Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando do mod Mais um ponto O ponto está tudo vazio Travou, hein? 40? Como é que é? Parece que não está passando Não está Não está nem Subindo Nem diminuindo Nossa senhora Está passando uma velocidade 10 entre dois carros Assim, nessa distância Tem que ter muita confiança Ou é louco, né, mano? Você está doido? A galera gosta de estacionar um do lado do outro Para quem estacionar um atrás do outro Tem que ser um do lado do outro Para dificultar os veículos grandes Olha Eu acho que alguém pediu para descer Ou fui eu que passo aí O giro Vou parar Ninguém desceu Eu estou com a porta aberta É impressão minha Então não Tem um lado ruim desse ônibus aqui De passar nesse lugar apertado Porque o painel dele é muito alto, mano E atrapalha um pouco a noção Assim, de espaço da frente do ônibus Mas deu bom Está dando bom Eita Show demais, rapaziada Vou parar no próximo ponto aqui Que eu não faço ideia Onde que essa linha termina Eu acho que essa linha é um pouquinho longa Tranquilo Mas está aí para apresentar O mod aí para vocês Deixa eu ligar o alerta Aí Tranquilo Esse vídeo está saindo aqui No dia 24 Então já desejando aí Um Feliz Natal para todos vocês Tranquilo E é isso Quem quiser estar baixando o ônibus ou o mapa O link vai estar aí na descrição E vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, faleu, nóis Fui Tchau 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 Tchau